A Justiça de São Carlos manteve a prisão preventiva do maquinista que matou o colega de trabalho. A Karine Teixeira está de volta com a gente ao vivo e traz as últimas informações desse caso que está em investigação. Oi André, essa audiência de custódia foi realizada ontem, aconteceu de forma online e foi realizada pela segunda vara criminal daqui de São Carlos e manteve a prisão temporária do Milton César Magalhães, de 44 anos, acusado de matar o colega de trabalho do Saai e Ebel Silva, de 41 anos, com uma retroescavadeira na semana passada nas imediações ali próximo à sede do Saai, no Jardim São Paulo. O Milton permanece preso aqui na cadeia do município. Ele se entregou na Delegacia de Investigações Gerais na segunda-feira e no depoimento dele ele se declarou inocente porque ele disse que tudo aconteceu porque ele estava sendo ameaçado pela vítima, então ele agiu em legítima defesa. O advogado de defesa pediu a revogação da prisão, mas aguarda ainda um posicionamento da Justiça. Segundo informações do Saai, os dois já tinham muitas brigas ali no currículo, acumuladas, desentendimentos e isso levou então à morte do Ebel na semana passada e as vias de fato realmente aconteceu com o Milton matando ele atropelado por diversas vezes com essa retroescavadeira. Eles foram funcionários do Saai desde 2009 e já haviam boletins de ocorrências feitos pelas brigas desde 2014, André. Então a Justiça manteve a prisão do Milton César Magalhães. Obrigado, Karine, pelas suas informações ao vivo de São Carlos.